Oi pessoal, tudo bem? Quero apresentar para vocês mais uma parte do conteúdo do curso online para a formação de treinadores profissionais. Você conhece o sistema estático de formação do comportamento? Ou o Static Training Behavior System? Estou apresentando para vocês algumas das ferramentas que fazem parte da formação do comportamento, do trabalho estático. Você quer construir um emocional equilibrado e produtivo e obter resultados no treinamento com seus cães? Quer entender o que significa o trabalho estático? Apresento para vocês aqui o Place Bird, o antigo trabalho com o banco, que hoje é o Place Bird, um pouco mais elevado, e algumas outras ferramentas na formação e na construção de exercícios para todas as fidelidades, desde o trabalho de desenvolvimento PET, o trabalho esportivo e o trabalho policial. Quer saber qual é a função real do trabalho estático? que quero frisar para você, não é trabalho de target e muito menos trabalho de referência? O que você compreende como trabalho de referência? Qual é a finalidade do trabalho de referência na mente do seu cão? O trabalho estático vai mostrar para você como produzir um emocional equilibrado e obter resultados nos exercícios de maneira satisfatória, porque você vai criar no cão a necessidade que ele vai ter de ser liberado do sistema. É um processo, um processo que faz parte da fisiologia do comportamento. Complexo, né? Inscreva-se já no nosso e-mail escoladoadestrador.com Venha fazer parte do nosso curso online e torne-se um profissional diferenciado.